Quatro e meia da tarde, aqui na beira do turvinho, no meio da mata, no sertão. Tá mais uma andada. Mais uma caminhada boa. Andando pela mata. Curtindo a natureza. Tinha uma boa pescada. Tá difícil chegar na beira da água. Ai, meu Deus. Aqui nesse fundão aqui do turvinho. Vem pra vir na represa. Pegam os peixinhos, mas tá difícil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele mata. Coisa mais... Maravilhoso. Coisa que o ser humano não consegue fazer. Só Deus mesmo fazer uma coisa dessa. Fazer um milagre. Olha pra você ver. Sertãozão. Mata. Só... Só ele mesmo que pode. Ainda tem muitos... Tem muitas... Tem muitas... Pessoas... Ainda que acaba com as matas ainda. Coisa maravilha. Tchau. 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 Ai, meu Deus. Olha os... Essa necessária falando. Aê, aô. Aê, aê, aô. Emão do ré. E tá gelado ao tempo. Tá frio demais. É bom fazer essas caminhadas Para com esse caminhão Oh meu Deus